Toda a estrada, essa daqui é a SP-332, rodovia que liga Campinas à cidade de Paulínia. Estamos aí aos 130 quilômetros da capital paulista. Nessa região aqui, a gente vê bastante barrigas de aço, tanqueiros carregando combustíveis e cargas químicas em geral, de um lado para outro. Você sabia, parceiro, que o Brasil consome todo mês 12 bilhões de litros de combustíveis? Pois é, e muitas regras envolvem esse tipo de carga. A gente está numa das maiores transportadoras do país especializadas em transporte de combustíveis. Eu conversei com o Ronaldo, um dos responsáveis por uma frota de quase 400 caminhões e 900 carretas. Conta um pouquinho do seu dia a dia aqui na operação. Bom, eu como respondo pela área de operações da empresa, nós temos uma equipe bem robusta de programadores, de uma estrutura para pôr esses caminhões para rodar. Certo. E paralelo a isso, nós temos outros gestores que fazem parte desse time na questão de treinamentos, de capacitação dos nossos motoristas. Muitas regras envolvem esse tipo de carga. Os motoristas devem ter certificação especial para cada tipo de carga e treinamento constante. Nós temos treinamentos diários na empresa. Todos os dias o motorista passa por um DDS, passa por uma questão de segurança, tem uma equipe especializada aqui dentro para fazer esse trabalho. Nós temos treinamentos internos e externos. Na sua frota, você está com os carrões aí da MAN, né? Esse aqui é o 29480, né? Sim. Caminhão traçado, né? Está no bitrenzão, aí o 9x8. Qual que é a avaliação que você faz do pesado? Bom, os resultados têm sido bem positivos em termos de economia. Os motoristas gostam na questão de conforto, né? Então, em termos de potência, de tecnologia, eu acho que está atendendo. Nós tivemos uma resposta muito imediata até na questão de capacitação. A gente falava de capacitação dos nossos motoristas para que eles conhecessem melhor. Eles mandaram os instrutores aqui para melhorar a visão do motorista de como operar melhor essa máquina. Obter o máximo de desempenho daquilo que o veículo oferece, né? Usando as tecnologias que ele tem a oferecer. Um ano já transportando o time com o chefe? Um ano já. Só que antes de pegar a estrada, né? Diferente de outros tipos de carga, o David tem que ter uma preocupação muito grande com a questão de segurança e check-up completo, né moço? Exatamente. O que tem que checar aí? É feito um checklist pela empresa, diário, que é olhado desde a parte elétrica, pneus, freio, praca de sinalização do produto que a gente vai transportar. Em geral, é um checklist que a empresa já solicita e o cliente também. David, você está aqui num caminhão, aqui num TGX. O que você destaca nesse caminhão aí para a gente? O conforto. O conforto do caminhão me surpreendeu. Por conta aqui dos bolsões de ar? Os bolsões de ar, mas a área interna da gabine. Você pode ver que é equipado com duas camas. Isso é importante. Como eu fico mais no caminhão do que em casa, mas o que me agradou foi a gabine. Tá bom. Já fez todo o check-up no caminhão então, né? Já, tudo certinho. O computador também já informou que está tudo tranquilo. Está tudo ok. Olá, David. Verifique o cinto de segurança e tenha uma boa viagem. Obrigado. Obrigado pela gentileza, meu irmão. A gente se encontra aí pelo trecho. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí.